FANUKITAL Agora é Helico mostrando como nubar em NUKTAL Começando bem, assim se nuba Rapaziada, não tem nada para fazer Vamos nubar, vamos nubar Nub é nub, né Nani? FANUKITAL Ah, daí já que tocou esse mal, daí é a vacaia Ah não, não, vai ficar sempre na mesma Vai tirar só nos bonequinhos, nos modelos ali, nos manequinhos Eu acho que isso aí que dá nada Ó Não sei o que é mais ruim eu, velho Não sei o que é que foi mais ruim eu, velho Briga de faca certa, velho, meu Deus Vai, 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 olha ali, olha ali Ó Pega o respawn ali Já virou Está invadindo Meu Deus Ó Está feirando em cima da porta lá, ó Fica ligado, cara Ah, não, mano, não tem nem o que fazer É o mesmo cara, está só te ouvindo aqui, detonando ali Ixi Ai O cara em cima da mesa ali, ó Está disfarçado de panela Não, não tem nem o que fazer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ô mira Mira, mira é a primeira coisa que atira, né O cara, nem te viu, cara Ah, aqui eu vou morrer gente Ah, não Vai limpar o robinho, sabe Joga dele aí Está demais, só pra ver Não É sério, é só acertar Ah, eu vou ficar aqui também, aí É, o outro daí fez uma sequência Os caras passavam correndo da casa aí Ali, ó O cara já tá ligado, já Como é que o cara viu? Porque ele sabe que ali o canto de Camperá, né Preciso olhar a ver, tu sabe os cantinhos Ah, isso aí Se eu já olhar a pista agora, os caras sabem qual é os cantinhos Porque o pessoal para pra ficar, tá vendo Olha Tem ninguém pra ajudar também, né É, é só morte Tá lendo uma morte Ai, ai, ai Se liga, tu fica aí no meio, hein Purpurina, hein Corre sempre protegida, na soma de alguma coisa Aleluia Pô, aquele caga é da gente, tá louco É, ó Aquele Camperá Tu já tá aprendendo, ó Isso, aí tu vai lá pra dar o ponto pra ele Tem que saber os cantinhos da Camperagem Tá lá atrás, ó Tá lá atrás, ó Ninguém cuida o nosso espalda e aí é ruim, né Não tem ninguém cuida do espalda Não tem essa Deu o lag O lag é Não, deu o lag, hein Não, que lag é Ah, teleportou Tu que, tá chacoalhando muito aí Tá ruim de faltar Suplá Vamos lá nos abrir, gente Que dê Ai O helicóptero Vai, né Meu Deus E essa teoria tá matando o cara Ah, não dá com essa raiva Não, porque tu sai correndo no meio da rua